Vou gravar já, eu vou jogar God of War agora, vou postar uma gameplay no meu YouTube, aproveitar um pouco Esse jogo faz bastante tempo que eu não jogo, inclusive ele vai estar em HDR, a gravação E eu vou continuar, eu já fiz a playthrough inteira desse jogo e eu só vou matar a última Valkyria Que ela é um pouco difícil e tá na dificuldade que era o God of War, o que torna tudo um pouco mais difícil Então, vamos dar um continuar aqui e esperar o tempo passar Tô jogando no PS4 base, tá? Então, provavelmente quando isso aqui for opado pro YouTube vai estar em 720p 30fps Mas ainda assim vai estar totalmente assistível, ok? Não sei porque eu tô falando isso, provavelmente tô fazendo esse vídeo pra ninguém, mas ainda assim é muito bom falar Tá bom, carregou aqui Deixa eu mostrar o meu set, né? Não é o melhor set do jogo disponível Mas é um set muito bom E o gráfico desse jogo é incrível, cara Esquecido Beleza, basicamente é isso E... Acho que dá pra derrotar a última Valkyria Com esse set Eu provavelmente vou gravar uns 60 minutos de gameplay aqui Tendo em vista a dificuldade dela Se eu não conseguir matar ela aqui, eu vou tentar matar em outro vídeo Mas... é isso A propósito, eu vou abaixar um pouco o volume do jogo Pra minha voz ficar um pouco melhor Então vamos em... Configurações Áudio Vamos colocar pra 55, talvez Beleza Legendas Eu vou desligar, já que o jogo tá dublado, tá? E... Modo fone de ouvido Eu vou ligar pro... Pro... Pro modo estéreo Vai melhorar muito a qualidade do áudio Pra mim, pelo menos Então, beleza Vamos lá Não, vamos começar com as lâminas Beleza Vai, toma cuidado Vai, toma cuidado Ai, caralho Morri Morri não, papai Tem que me respeitar Caralho Cuidado, pai Cuidado 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 Isso é louco Mas vamos lá, eu sei como desviar de todos os ataques dela O problema é a frequência com que ela dá os ataques e a diversificação deles Mas vamos continuar tentando né Tem mais bastante tempo ainda pra gente jogar Se não deu certo hoje, amanhã eu tento de novo E é isso Me lasquei, essa lã aqui tá perdida já hein rapaziada Ou não Oh meu Deus, agora me lasquei Nossa, ainda bem que ela é burra Ela podia ter dado outros ataques Esse ataque é muito roubado Esse ataque é muito bom que você veja ele antes mesmo que ele aconteça Porque você tem que ver ele na... Quando ela tá pré-disposta a dar o ataque Será que você já tem que dar alguns tiros com o Atreus ou jogar o Leviathan nela Aí caso contrário Né, vamos lá Tá bom Vamos começar com as lâminas E aí Tchau. Aí, ó. Não acredito. Vai, chama, cuidado! Isso é muito, muito roubada. Eivor, sou grande fã da voz da pessoa que tá cantando essa parte da música. Muda pras lâminas, Kratos, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faz tempo que eu não jogo o jogo. Vamos dar uma brincadinha melhor. Pra quem tá em dúvida, porque eu tô começando com as lâminas, os ataques do Leviathan eles são bastante rápidos. Os das lâminas são bastante demorados. Então é sempre interessante pra mim, como eu tenho um ataque de parar o tempo, começar o ataque com as lâminas. E depois parar o tempo e dar os dois ataques com o Leviathan. Porque além de eles dar um stagger bom nela, eles vão dar um dano considerável. Assim como as lâminas. Mas as lâminas também dão um stagger considerável, é a pena de um ataque forte. Vamos lá. Vai, toma cuidado! Pronto, papai! No vídeo jogando Dark Souls que eu postei ontem, eu falo sobre exatamente isso. O fato das partículas na tela atrapalarem muito quem tá jogando God of War. Cuidado! Cuidado, mano! Cuidado, mano! Nossa senhora, nunca deu esse ataque. Cuidado! Cuidado, mano! Cuidado, mano! Ah, meu Deus, tá beleza, estamos indo bem, ainda tem a ressurreição, ia querer metade do HP dela. Valeu, Atreus, boa moleque. Eu espero que sim, menina, aliás. Ai, caralho, olha a hora que ela spawn nesse ataque. Pra quem não sabe, quando você tá com o Spartan Rage ativado, a sua vida não vai ser tomada, o que vai ser tomada vai ser o seu Spartan Rage até o momento que ele acaba. Como se fosse sua vida. Mas a gente foi bem na última, a gente foi bem na última. Ah, eu odeio esse ataque no mínimo. Eu odeio esse ataque no mínimo. Ah, eu odeio esse ataque no mínimo. Ah, eu odeio esse ataque no mínimo. Cuidado com ele! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! vc Murphy! Nossa! Cancelou o ataque dela na sorte. Ah, mentira Vou ficar já já Achei uma pedra de cura Nossa, valeu Atreus Nossa senhora, que sorte Cala a boca, menino Ative Kratos Inimigo atacando Ative Kratos Ative Kratos Ative Kratos Ative Kratos Inimigo atacando Ah, me lasquei Ah, não Não acredito Não acredito Não acredito É, vamos de novo, né Essa arrombada É, vamos de novo, né É, vamos de novo, né Vamos de novo, né Vamos lá, mais uma Vamos lá. Ah, vai tomar no cu, meu. Ah, não. Ah, vai tomar cuidado. Ah, vai tomar cuidado. Ah, eu desviei pra cima do bagulho, velho. Nossa, Saran, eu tô mal, hein? É bora, é bora, é bora. Morri. Cara, não! Nunca pensei em ser perfeito. Mas vou correr pelo direito. Ah, que mentira, velho. Vai tomar isso, velho. Cuidado com eles. Ah, vai tomar cuidado. 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 Lili Ligo atacando! É um hall só, velho! Por que que eu insisto em fazer isso, mano? Agora você vai tomar! Aí, eu morri! Aí, eu morri! Lili Ligo atacando! 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 Não, 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 não. Peraí. Faz assim, deixa eu falar com ele primeiro. Porque você sempre tá aqui por aqui, você não tá sempre por aqui? Isso é hora de... A propósito, deixa eu pegar aqui meu celular. A propósito, deixa eu pegar aqui meu celular. A propósito, deixa eu pegar aqui meu celular. Ah, por enquanto eu vou encerrar essa... A propósito, deixa eu pegar aqui meu celular.